O governo do estado de Santa Catarina confirmou agora à tarde, em nota, que houve irregularidade na compra de ventiladores mecânicos que foi feita no mês de março com dispensa de licitação no valor de 33 milhões de reais. Essa denúncia foi feita pelo site de notícias de Intercept Brasil e aponta o superfaturamento na compra de respiradores que serão usados no tratamento de pacientes com a Covid-19. De acordo com a reportagem que foi divulgada hoje, o governo dispensado de licitação pela pandemia do coronavírus comprou respiradores de uma empresa no Rio de Janeiro por 33 milhões de reais. Segundo o site, cada respirador teria custado 165 mil reais e outros estados estariam pagando pelo mesmo equipamento entre 60 e 100 mil. Portanto, uma grande diferença. O site denuncia também na reportagem o atraso que deve ocorrer na entrega desses respiradores que estava prevista para o início de abril e só deve acontecer em junho. Em nota, o governo de Santa Catarina confirma que houve irregularidade na compra dos equipamentos e que no dia 22 de abril instaurou uma sindicância para apurar a compra dos 200 ventiladores mecânicos da empresa Veiga Med. Além disso, o estado também afastou preventivamente da função a servidora responsável pela compra para garantir a transparência desse processo. Notificou a empresa para o cumprimento dos prazos e apresentação de garantias técnicas e entrega dos equipamentos que estava prevista para a quinta-feira. A empresa alegou ao estado dificuldade para cumprir o contrato e pediu um novo prazo para o dia 20 de maio. O governo agora está aguardando a conclusão da sindicância para tomar as medidas administrativas ou judiciais que forem necessárias e é claro aí que esse caso é para o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso para a gente entender o impacto político disso, né? Porque é aí uma situação bastante delicada, uma denúncia muito importante e que envolve o governo do estado num momento como esse que já é delicado. Né, Prisco? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Um assunto da maior gravidade e muito mal explicado até aqui pelo governo do estado. Carlos Moisés e o secretário da Saúde tiveram agora uma grande oportunidade de tentar esclarecer. mas não, nenhuma palavra, não responderam perguntas dos jornalistas, só lançaram uma nota, falando em auditoria e depois medidas judiciais e administrativas, isso vai muito além, são recursos federais e a polícia federal seguramente entrará neste circuito e pergunta-se, se o governo já tinha instaurado uma auditoria, por que que não veio a público prestar essa informação? Esperou ser provocado o governo por uma denúncia que veio no plano nacional? Outro detalhe, fecha uma negociação de 33 milhões, sem falar já no superfaturamento do equipamento em si, o respirador, mas fecha uma negociação com uma empresa desconhecida, fundo de quintal, fantasma. O governo não levantou informações? Essa empresa nos últimos meses vendeu 24 mil reais para o governo da União? Não buscou informações no Ministério da Saúde? Como assim? E outra, já dá os 33 milhões na frente? Dá uma parte, recebe o material e complementa? E afastou uma funcionária de quinto escalão? Isso não é assunto só para gerente e diretor, é assunto para secretário e governador do Estado. E estamos falando de uma situação gravíssima de irregularidade em plena pandemia, em quarentena. E é o segundo caso. Já tivemos no hospital de campanha, mas aquele não se concretizou. Esse sim, os recursos já foram transferidos. Claro que na Assembleia a oposição já fala em CPI, impeachment. Claro que tudo isso ainda é muito precoce. Mas o governo do Estado precisa se explicar melhor. O governo Carlos Moisés está sob suspeita. Bruna. Obrigada, Prisco, pelo comentário aí, falando dessa situação, uma denúncia gravíssima. E também, é claro, a gente tendo aí a confirmação por parte do governo do Estado de que, de fato, houve irregularidade e agora a sindicância vai apurar isso. Agora, vamos lá.